Pra mim, quando que você resolveu deixar só de jogar? Porque você começou a se dar bem ali no Fortnite, teve aquela questão dos apoiadores, né? Isso, que deu um dinheiro bom. Você começou a crescer, dar uma grana. Quando você falou, tá na hora de abrir uma empresa? Cara, eu sempre tive vontade de começar a empreender. Acho que todo mundo tem vontade de empreender, né? Você pergunta pra alguém, cara, tem vontade de empreender? Tenho vontade de empreender. Se tu for numa faculdade de hoje, o que vocês querem fazer? Eu quero ter meu próprio negócio. Só que é um pouco assustador isso, né? Abriu uma empresa, dá muito trabalho. E na época, eu já tinha esse sonho de abrir um time de esportes, tentar perpetuar mais a minha carreira, porque a gente sabe que a gente trabalha com conteúdo, que dificilmente a gente vai criar conteúdo pra sempre, né? Uma hora vai saturando, a gente vai mudando a cabeça, vai se adaptando. E aí surgiu a oportunidade na época de eu abrir a Hero Base, porque o Itaú queria me patrocinar. Ele falou, pô, se tu abrir um time, a gente patrocina teu time inteiro junto. Falou, cara, pô, eu não vou perder a oportunidade de já lançar um time patrocinado pelo Itaú, uma marca gigantesca. E aí a gente lançou a Hero Base. E aí da Hero Base, acabou surgindo vários outros negócios, que até então era tudo Hero Base. A gente falou, cara, isso aqui dava pra gente separar e fazer um negócio à parte. E aí a gente começou a separar algumas coisas, e hoje a gente tá com vários negócios diferentes, né? A gente tem uma marca de Periféricos Gamer, a gente tem... Qual que é a marca? Solid Gear. Solid Gear. Uma marca totalmente nossa. A gente tem a Hero Base, que é a organização de esportes, mais toda a nossa comunidade de Fortnite. A gente tem uma publisher que desenvolve jogos UGC. O que são jogos UGC? São jogos criados pela própria comunidade, né? Então a gente desenvolve jogos pra dentro do Fortnite. A gente tá com hoje oito estúdios publicando jogos pra Fortnite. Começamos com o estúdio, que era o nosso próprio estúdio. Deu um sucesso absurdo. E hoje já estamos com mais sete estúdios desenvolvendo. Mas esses estúdios são funcionários diretos seus, ou vocês interessarem, tipo, contratam empresas que já são estúdios? Aí que tá. A gente trabalha com duas formas diferentes. Normalmente acaba avançando pra uma sociedade onde a gente vira de fato sócio da empresa, ou abre uma empresa com a pessoa. Entendi. Mas, normalmente, inicia de uma forma mais de parceria. E aí o que a gente fez, né? O universo de Fortnite era algo muito... Eu não gosto de falar um tempo pouco profissional, mas era de fato muito UGC. Era os usuários de Fortnite que criavam os jogos lá pra dentro, então não tinha tanto profissionalismo na parte técnica da coisa. Então a gente tinha esses times que a gente mesmo criou, que era uma galera da própria comunidade que tava criando jogos pro Fortnite. E a gente falou, cara, ia ser muito legal se a gente batesse na porta de empresas gigantescas de jogos no Brasil. E a gente unisse forças, cara. Pô, a gente traz toda a nossa expertise de comunidade, do que funciona no jogo. A gente pega toda a expertise dos caras de criar jogos absurdamente grandes e vamos fundir essas forças e trazer pro Fortnite. E aí a gente tá hoje com, acho que, quatro estúdios, né? No modelo de parceria. Que são estúdios de jogos mobile, de computador, de console, Playstation, Xbox, desenvolvendo Fortnite. Então, cara, tá muito grande, muito legal. Nosso objetivo, cara, é muito em breve se tornar maior. Provavelmente em questão de número de pessoas, a gente já é a maior do mundo, sem sobra de dúvidas. Cara. Mas a ideia é realmente se tornar maior do mundo em número de jogadores. Pode falar quantas pessoas mais ou menos? Você tem uma ideia? Cara, é muita gente, mano. Muita gente. Cada estúdio... Vamos colocar aí umas 10 pessoas por estúdio. Só que, quando a gente fala holding, né? A holding que toma conta de tudo, que é financeiro. Cara, é muita gente. Passa de 100 pessoas fácil. É muita gente envolvida. Muita gente. Então, tá crescendo muito. A gente quer agora expandir pra outros jogos, né? A gente já tá botando uma perninha no Roblox, uma perninha no Minecraft. E a ideia é realmente ir pra jogos GC, porque a gente entende que vai ser meio que o futuro, sabe? Porque é... Quem entende melhor os jogadores do que os próprios jogadores? A gente sabe o que funciona, a gente sabe o que dá certo. E tá dando muito bem no Fortnite. Então, tem uma participação ativa na comunidade. Muito, muito. E a gente tem essa resposta instantânea, né? Porque qual que é o ciclo que a gente faz? A gente lança um jogo, a gente manda pra galera do meu grupo do WhatsApp, por exemplo, pra testar o mapa. Galera, fizemos um jogo aqui no Fortnite, entrem pra testar, a galera dá feedback real time. A gente ajusta os feedbacks da galera, lança vídeo no YouTube, publica em todas as nossas redes, o mapa entra no algoritmo, bomba, e gente do mundo inteiro joga. E a galera dá um feedback bacana do tipo, porque muita gente, às vezes, quer só puxar o saco. Ah, que lindo, maravilhoso. Ou tem a galera que realmente entra e fala, ah, isso aqui tá ruim, tá difícil isso, bugou aquilo. Cara, tem, mano. Tem, tem uma galera. A gente tem um Discord, que é um pessoal um pouco mais especializado, que daí é uma galera que a gente já filtrou melhor. Porque assim, a gente normalmente pede pra galera ajudar a gente a caçar bugs. Só que daí, mano, tem muita gente que, pô, Flix, encontrei um bug. Essa cadeira aqui tá com uma perna a menos. Devia ter quatro pernas, tá com três. Tipo, não é um bug crítico, a gente tá preocupado pra resolver agora. Então, a gente recebe muito feedback assim. Coisinha muito pequena que acaba passando batido, mas é algo assim, crucial. Não é uma coisa que atravessou a parede. Não, é. Que vai atrapalhar a experiência dos jogadores, né? Mas a gente tem essa galera que é um pouco mais nichada, que a gente pegou mais a mão pra ajudar a gente a testar esses projetos. Então, hoje, esse é o nosso maior negócio, eu diria. Porque tudo se complementa, né? Porque hoje a gente cria os jogos, a gente tem nossa comunidade via Hero Base, via eSports, onde a gente usa pra promover os jogos que a gente cria. A gente tem, dentro da Hero Base, uma produtora que pode criar campeonatos, criar experiências. Inclusive, agora, a gente tá lançando um campeonato nosso que, cara, tá dando o que falar, tá um absurdo, que é basicamente um campeonato de Fortnite, mas é o campeonato com a maior premiação individual da história do Brasil. Onde a gente tá dando pra dupla campeã dois BYGs zero quilômetro. Dois carros zero quilômetro. Pra quem não sabe, são os carros elétricos, né? Dois carros elétricos zero quilômetro. Um absurdo. Quanto vale, cara, um carro desse? Cara, mais de R$100 mil. Mais de R$100 mil. Porque a gente tem campeonatos no Fortnite que pagam mais que R$400 mil, só que é um prize pool dividido entre muitas pessoas. Então, desde o top 1 até o top 50 ganha. Então, pro primeiro colocado, sobra pouco dinheiro, sobra, sei lá, R$3 mil, R$4 mil. Aqui não, a gente tá dando dois carros pra dupla vencedora. Tipo, R$200 e poucos mil reais pra cada um. Exatamente. Um carro pra cada um. Exatamente. Então, até pegando outros jogos, por exemplo, Valorant. Ah, o Valorant tem um prize pool. Prize pool pra dividir em todo mundo, sei lá, R$100 mil aqui no Brasil. Então, só a gente, como organização, estamos com R$400 mil. É um absurdo. E um campeonato turista, por exemplo, se inscreve quem quiser? Como funciona? Nesse caso, o que a gente fez? A gente convidou, se eu não tenho enganado, 32 influenciadores. E aí, esses 32 influenciadores fizeram uma peneira entre os seus inscritos, porque a ideia é justamente ser um influenciador e um seguidor. Ah, entendi, entendi. Então, essa galera fez uma peneira pra escolher um inscrito pra poder jogar junto. E aí... Caramba, mano. É essa ideia, que a galera reclama muito, né? Nossa, vocês fazem campeonato, vocês só convidam o cara famoso. Não, a gente tenta dar chance pra todo mundo, mas é lógico, né? Quando um campeonato tem patrocinador, a gente quer que o campeonato alcance bastante gente. E precisa dos influenciadores, a galera. E influenciador atrai pessoas pra assistir o campeonato, porque se eu abro um torneio e não tem ninguém famoso participando, cara, a galera não vai querer assistir. Porque o motivo de alguém assistir um campeonato é pra torcer por alguém. O cara não vai... Você não conhece a pessoa como você vai torcer pra ela. Como você torce pra alguém. E é isso que mais movimenta torcida, né? E esse é um problema grande de todo o competitivo de Fortnite. O motivo do competitivo de Fortnite ter pouca audiência é porque a galera não tem muita gente pra torcer. Tem poucos nomes conhecidos, sabe? E aí, a gente... O que a gente fez nesse campeonato? Trouxe vários influenciadores de fora. Não necessariamente Fortnite. Pegou uma galera aleatória de outros jogos, trouxe aqui pra dentro, até porque o campeonato tem um modo de criativo que não tem nada a ver com Battle Royale. Não tem nada a ver com construção, não tem nada a ver com arma. Então, o cara... Se tu pegar pra jogar agora, em 15 minutos, tu tá jogando bem já o jogo, sabe? É muito fácil aprender. Então, essa foi a intenção. É tentar mostrar pra galera que Fortnite não é só mais um joguinho de tiro lá convencional, sabe? Eu acho que o mais complicado no Fortnite é a construção, né? Com toda certeza. Mano, porque eu vejo... Eu assistia muito na época, uns três anos atrás, o Seven, que ele era do LoL. Nossa, mas faz tempo, mano. Uns cinco anos, isso. Provavelmente. O Seven não posta Fortnite há muito tempo. Mano, então, aquilo me assustou, sabia? Um motivo que eu não comecei a jogar Fortnite... Foi todo mundo. Porque ele era do LoL. Então, assim, ele parou de... Eu jogo League of Legends, ele parou de jogar LoL, foi o Fortnite. Mano, eu vi meia dúzia de vídeo dele, cara, eu assustei. Então? Aqueles bagulho... Você não entende nada, aquela construção subindo. falou, mano, fodeu. Eu não vou jogar isso, não. É isso que agora a Epic está tentando mudar na cabeça da galera para o pessoal entender que Fortnite já não é mais um jogo. Fortnite é uma plataforma. Então, quando tu fala, eu vou jogar Fortnite, tu vai jogar o quê no Fortnite? Entendeu? Não é mais... O Fortnite não é mais o Battle Royale com construção que todo mundo está acostumado. É uma plataforma de jogos na mesma pegada de Roblox. Tu não joga Roblox, tu joga um jogo de Roblox. Fortnite é a mesma coisa. Então, dentro do Fortnite, a gente tem o Fortnite Battle Royale com construção, a gente tem o modo trocação que agora é o sem construção, que é exatamente o mesmo jogo, só que sem construção. E tem vários modos de jogos para várias idades diferentes, desde mapas que não envolvem violência nenhuma, de esconde-esconde, de parkour, virou um universo com um monte de... Cara, eu acho que é pique, eu não sei se você vai lembrar ou tem conhecimento disso, Warcraft, se não me engano, eu acho que Warcraft 3, você ou jogava o modo normal, ou jogava um contra os outros, inclusive de onde veio o Dota.